Gi, como trabalhar o networking sendo alguém pouco sociável e que dificilmente se conecta fácil? Vamos começar um passo antes então, vamos desenvolver a sociabilidade vamos nos tornar uma pessoa mais fácil, como? Simples, olha as pessoas nos olhos e sorria bom dia é melhor que dizer, bom dia e abaixar a cabeça, fale sorrindo olhe nos olhos das pessoas e cumprimente ao invés de olhar pra baixo só aí você já vai aumentar o seu nível de sociabilidade só aí, foi estar no café pessoal tá reunido, chega lá vai pegar o seu cafezinho, vai te pegar o café e sair vazado, chega pega o café e cumprimenta e fala, nossa gente, nada melhor do que um cafezinho no meio do dia vocês também adoram café? começa a fazer perguntas pra entender ah, tem um intervalinho maior pergunta pra pessoa ai, daí o que você fez no final de semana? as pessoas gostam de falar delas use esses momentos pra você se aproximar do outro pra você perguntar sobre o outro depois você vai pro nível do networking tá? mas a pensando em networking já uma coisa que eu vou te dizer é não espere as pessoas virem falar com você vá você falar com as pessoas por isso que antes de te falar isso eu pedi pra você ir ali ó, um passinho menor cumprimentando olhando nos olhos fazendo algumas perguntas ao invés de você chegar num congresso e puxar papo com o que você nunca viu outra coisa ah, você vai pra um congresso da sua área e você viu lá que o Junior Souza vai palestrar e é uma pessoa que você quer conhecer já se conecta antes com ele manda um oi lá no LinkedIn oi Junior Souza vi que você vai palestrar no evento que bom quero muito poder te conhecer e trocar umas ideias manda uma mensagem pra ele pior coisa que pode acontecer ele não vê a sua mensagem mas você mandou tá certo, amada? Tchau 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 Tchau